Salve, salve, devoto! Seis da manhã, Rap Show tá ao vivo pra falar de galo com você. Vou pedir a gentileza do like, de você se inscrever e ativar o sininho de notificação. Afinal de contas, ajuda demais o canal. E este vídeo é um oferecimento dela, da Porto Seguro, meu amigo. O Eu e a Daniela estão prontos pra lhe atender. E, meu amigo, a Porto Seguro, olha a promoção que eles estão vindo. 50% de redução na parcela, tanto pra você adquirir o consórcio para carros, quanto pra você adquirir o consórcio pra imóveis. O link está na descrição, senhoras e senhores. Não perca essa oportunidade, o link tá aqui abaixo. O Eu e a Daniela são 30 anos pela Segurocar, que é a empresa deles atendendo, quem quer fazer o consórcio da Porto Seguro. E detalhe, tá? Você que mora nos Estados Unidos, seu dinheiro vale R$5,50 pra R$1. No euro, é R$6,30, rapaz. Ou seja, você pega uma carta de 500 euros, dá mais de R$4 mil de dólar. Mais de R$3 mil e você consegue pegar uma carta bala. O link está na descrição, não joga fora essa oportunidade. Se você quer formar patrimônio, ah, rap, mas eu não tenho euro nem dólar, mas eu tô afim de adquirir um imóvel. Vai conversar com o Euler que você vai se dar bem. 50% de redução na parcela até a contemplação só na Porto Seguro. Frutos de Goiás, vem ser o licenciado da marca que mais cresce no Brasil. Afinal de contas, a Frutos de Goiás está pronta pra te atender, meu amigo. Vamos abrir uma loja aí no interior de Minas, ou aqui mesmo em Belo Horizonte, ou no interior do Rio de Janeiro. Pronto, nós vamos te atender e abrir uma loja sensacional. E o melhor, tá? Eu parcelo a abertura da loja pra você. Que? Isso mesmo que você escutou. Vou parcelar a abertura da loja pra você. E se você quer descansar, ter aquela tranquilidade, vem comigo pra Pousada Carumbé, um lugar romântico e pra toda a família. Você e sua gata podem ficar lá na Ídolo, só curtindo na boa. E você vai com a sua família, aquele quarto grande, cabe todo mundo. Meu amigo, você vai aproveitar demais tudo que nós temos aqui da Frutos da Pousada Carumbé. Bom, vamos falar de galho e vamos começar falando de Manto da Massa. Gente, hoje termina a votação do Manto da Massa. Tá aqui, né? O site pra você entrar. Essa camisa do Alexander Pedro aqui e essa camisa do Thiago Lemos. Eu vou ser muito sincero, tá? Com vocês. Qualquer uma dessas duas camisas que vencer, eu me darei por satisfeito, me darei feliz. Que as duas camisas são as duas que eu achei mais foda, tá? É dessas duas e uma preta. Mas se eu fosse pra escolher pra ir pra final, seria essas duas. E cara, a camisa branca, maravilhosa. Maravilhosa. A camisa preta e branca também, maravilhosa. As duas camisas têm muito de atleticanidade, né? Um galo Volpi. As duas têm igual. Um escudo retrô e um escudo atual. Eu gostei demais dessa pegada branca dessa camisa. Mas essa camisa preta também me chamou muita atenção. Que é uma lista preta grande. No meio com as listrinhas brancas. E um preto do lado, cara. E esses dourados também me pegam. Então assim, as duas camisas são lindas. Qualquer uma que levar. Tanto do Alexander Pedro quanto do Thiago Lemos. Vai levar legal. Bom, a pergunta que fica é. Qual camisa vai ganhar? Qual camisa será a vitoriosa? Deixa eu chamar minha gata aqui. Ela não vai aparecer não. Amor, vem cá. Chega aqui. Você não vai aparecer não. Pode vir aqui. Não vai aparecer não. Juro por Deus. Pode vir. Não, você tem que ver aqui a tela. Qual dessas duas camisas você votaria? Na branca ou na preta? Preta. Não, fala perto do microfone. Na preta. Você gostou mais da preta que da branca? Muito mais. Aí ó, tá vendo? Cada um tem o seu voto. E você, meu querido? Vai botar em qual? Conta aqui pra mim. Pra gente poder ver aí qual que vai levar no final. Vou fazer lá uma enquete no meu Instagram também. Bom, vamos passar pro próximo tema. E o Rubinho, né? Voltou ainda tímido. Ainda não conseguindo jogar o seu futebol característico. Aquele futebol de bom nível. Mas na entrevista que o Breno Galante do Hoje Tem Galo fez com ele. Ele contou um pouquinho, gente. Um pouquinho de alguns detalhes da sua volta. Vamos ver aí. Ô Rubens, aí de volta, né? Numa década, tava no último jogo. E agora, com uma partida importante, nesse retorno do Campeonato Brasileiro. Como que o Rubens tá nos treinamentos, passar pro torcedor? Ah, tá tudo bem, graças a Deus, né? Agradecer a Deus pelo retorno aí. Foi uma lesão que, no começo, a gente pensou que fosse ser algo mais grave, né? Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Tratamento conservador. A gente tá de volta, já fui pro último jogo. Venho treinando umas duas semanas já. Me sinto bem, me sinto preparado. Agora a gente tá à disposição do treinador, pra quando ele precisar, a gente poder entrar e corresponder. Ô Rubens, queria que você falasse como é que foi esse período, né? De você ter que acompanhar tudo de fora. Até porque o atleta teve vários desfalques, né? Tinha necessidade, né? Ia ser até uma oportunidade a mais pra você ali. Porque o Arana tava na Copa América, mas ser lesionado não pôde. Usufruir disso. Como é que foi isso pra você? É, no começo foi bem impactante, né? Porque a gente sabia da possibilidade do Arana ser convocado, né? Ia ficar um tempo fora e sabia que podia pintar uma sequência de jogos pra mim. E seria muito importante pra mim isso. É, mas acontece, né? Faz parte, a gente entende que o jogador tá sujeito a isso. Mas no começo foi bem difícil pra mim, até mesmo pelo momento que eu tava vivendo, né? Acho que tava bem, foi um começo bem legal. É, passei por uns momentos ruins, é difícil de entender, né? Mas com o tempo a gente vai acostumando, é, fazendo os trabalhos. Me dediquei muito nesse tempo a fazer tudo da maneira certa pra voltar, como agora eu tô disponível já, voltar bem e poder ajudar a equipe. Tá aí, né? E é verdade, né, cara? Primeira coisa que a lesão foi muito grave, pensou-se que teria que operar. Parabéns ao Breno aí pela entrevista, né? Achou que ia ter que operar. Acabou que a questão da operação não foi mais necessária, né? O Rubinho, ele conseguiu aí... Deixa eu pegar um boné pra usar aqui hoje, vou usar esse boné do galão aqui, né? Ah, garoto! O Rubinho conseguiu levar na boa, né, essa situação da operação, levar com tranquilidade. É, não precisou operar. E isso eu acho muito importante. Se bem, tem que deixar o Instituto César pra desaparecer, né, gente? Não, tô doido aqui, deixa eu guardar esse boné, beleza. Então, assim, o Rubinho conseguiu. Não, a lesão foi muito grave, mas eles fizeram enxerto de célula-tronco. E a célula-tronco, gente, ela praticamente recupera, cara. É um negócio maravilhoso. Negócio de outro nível. E aí conseguiu recuperar, graças a Deus, o Rubens bem. Agora voltou aí tímido ainda, né? Pouquinho tempo de minutagem, mas é assim mesmo. E outra coisa que ele falou, que é muito verdadeira, né? Ele tava jogando o filé da bola. Muita gente, eu tava no estádio direto, cara. E sempre que dá o primeiro tempo, eu vou ali pro meio da torcida ali e sento. E, cara, todo mundo fala, não, velho, Rubinho tem que ser titular. Não, o Rubinho tinha que ser titular do lugar do Arana. Na época do Arana, hein? Então, assim, impressionante mesmo. Bom, Rubens Menin falou sobre a união das ligas, né? Você vai unir isso? Como é que vai ser a união? O que ele pensa sobre isso, né? E a gente sabe que isso daí é um problema danado. Bom, vamos ver o que o Rubens Menin diz. O Atlético faz parte da Libra, que tá bem organizada. Estamos junto com os maiores times do Brasil. E tem uma outra liga que existe, que eu acho que um dia essas duas ligas vão se fundir. Eu sou muito otimista em relação a isso. Pra acontecer uma primeira liga, uma La Liga, uma Bundesliga, tem que ter união de todos. E aí sim, essa união, e ela é feita com inteligência, ela é um ganha-ganha. Todo mundo vai ganhar muito. E vão saber dividir. E aí o futebol brasileiro vai estar em outro patamar. A liga é fundamental pra evolução do futebol. Vou explicar pra vocês o porquê que essa liga não sai. Você tem duas ou três equipes, podemos chamar até duas equipes, que elas ganham mais dinheiro. Opa, vou espirrar aqui. Eita. Duas equipes que ganham mais dinheiro que todas as outras, que é Flamengo e Corinthians. Essas ganham mais, tem mais torcida e tal. Só que o Corinthians ainda você consegue negociar, com o Corinthians você consegue sentar. Com o Flamengo você não consegue, irmão. Eles não abrem mão, eles entendem que eles são o O do Borogodó, eles entendem que eles são os caras, eles entendem que são os grandão do mundo, eles entendem que eles são os superiores mesmo. Sério mesmo. Eles entendem que eles são os superiores mesmo. E aí eles não aceitam negociar. Esse é o primeiro ponto que você tem que entender. O segundo ponto que você tem que entender é que existe também um lobby gigantesco, de alguns clubes do Rio, de alguns clubes de São Paulo, para com TVs. E essas empresas fazem o lobby, trabalham este lobby e conseguem, de uma maneira inexplicável, e é inexplicável mesmo, a palavra é essa, ganhar menos dinheiro do que elas poderiam ganhar. No Brasil existe a lei do mandante. Então o Flamengo poderia negociar em separado todos os seus jogos. Beleza. Poderia negociar com a Globo, com quem que ele quisesse, tudo bem. Só que você pode fazer a liga e montar um campeonato sem o Flamengo. Falaram, ó, quem entrar para essa liga aqui nós vamos dividir o dinheiro assim, e vai ser assim, porque esse campeonato hoje é organizado pela CBF. É o campeonato brasileiro. Então você poderia ter a liga brasileira, que seria substruta do campeonato brasileiro. E ponto final. E a Globo negociaria, todo mundo negociaria, irmão. Só que aí existe o lobby, existem uns interesses que ninguém vai compreender, que ninguém consegue entender. Eu fico pensando, como é que o São Paulo, mesmo ganhando um pouco mais que o Galo, não aceita tirar um pouco desses para equilibrar e todo mundo... Porque, cara, é muito lobby, é muito ridículo o que acontece no futebol brasileiro. Ah, o Rap, mas o Galo foi para esse caminho, óbvio. Na hora que juntou ali Flamengo, Palmeiras, São Paulo, foi juntando aquela turma, Grêmio, aquela turma toda, o Galo lá na outra liga. Ele falou, o quê? Eu vou receber tão a menos aqui, o grupo lá não vai abrir mão, vai quebrar o pau. E foda-se, eu vou ter que pular o barco e pulou do barco, é óbvio. Até não foi burro. Isso, simples assim. Bom, vamos partir para o próximo tema e vamos falar que o Menin falando do equilíbrio, financeiro, do Galo, tudo isso para você, porque esse vídeo é um pouquinho mais longo e é bem legal. No oferecimento da Loca agora, alugue já sua moto zero quilômetro, sem burocracia, sem análise de crédito, com IPVA e seguros pagos. É só você entrar em contato no 0800-000-1372. 0800-000-1372. Ó, e no plano de fidelidade a moto fica para você. Agora, se você está precisando mesmo limpar o seu nome, você vai falar com a Limpa Nome SA, aí você vai falar, ah, Rap, mas eu não tenho dinheiro para pagar minha dívida agora, não adianta nada, irmão. Não é isso. A dívida vai continuar existindo, você vai continuar esse débito. Porque eu vou entrar com uma medida liminar para limpar o seu nome, vou blindar ele durante um ano. E aí, meu amigo, você vai conseguir ter o seu nome limpo, e você tendo o seu nome limpo, você volta a ter crédito no mercado. Você voltando a ter crédito no mercado, você resolve suas pendências financeiras. Assim a Limpa Nome SA trabalha. Rap funciona mesmo? Um amigo meu já fez e, ó, me ligou para agradecer. Limpa Nome SA, protegendo o seu direito desde 1990. E vamos falar agora, meu amigo, é da Papum, né? Crédito na hora só tem um lugar, é na Papum, o link está na descrição. Se você está precisando pegar dinheiro emprestado e você tem um cartão de crédito com limite, chegou a hora e chegou a hora da Papum. Parcelo de 12 a 18 vezes para você. Que, Rap? De 12 a 18 vezes? Isso. Eu parcelo de 12 a 18 vezes. E, ó, sou o crédito mais barato no mercado. Pode ir na financeira, pode ir no banco, pode ir em qualquer lugar, que a Papum vai resolver seus problemas. Procura o meu irmão Daniel, é absolutamente confiável. Papum, crédito na hora para você. Bom, vamos ver o que o Menin diz, que eu achei bem interessante, vocês vão gostar. E tem algumas críticas também que eu irei fazer, mas vamos lá. A gente tem que olhar. Primeiro, nós temos que ter um orçamento de um planejamento financeiro super organizado. Então, o orçamento, às vezes, não dá 100% certo. Eu vou dar um exemplo. O orçamento desse ano de 24, a gente fez uma premissa de premiação que é muito importante. Então, por exemplo, na Copa Libertadores e na Copa do Brasil, a premissa nossa é que a gente chegaria às quartas de final. Desculpa, às oitavas. Nós estamos. Se a gente pular para a quarta, a gente já está acima do orçamento, já é um ganhozinho. O Campeonato Brasileiro, a gente chegou, se eu não me engano, a premissa é sexta ou oitava lugar. Que é da sexta para a sede, para a oitava, a diferença é pequena. A premiação não é a mais. Infelizmente, a premiação do brasileiro hoje é a menor das três. Então, a gente tem premissa para passar além disso. Mas não estamos contando com isso. Nós não estamos contando com aquela coisa que pode vir a acontecer. O nosso orçamento é realista. Muita coisa pode acontecer, pode haver uma melhora de patrocínios. Nós estamos melhorando a eficiência da arena. Por exemplo, a última renda da arena deu três milhões contra o Corinthians. Mas foi mais importante que isso, foi a eficiência da arrecadação, que deu 82% de eficiência de dinheiro que entrou no caixa do Atlético. Isso tudo é um trabalho contínuo. Então, tudo isso acontecendo, a gente acha que a arrecadação do Atlético vai subir, que faz parte do nosso plano. Agora, esse ano a gente achou que precisava dar um reforço no caixa. Então, capitalizamos o Atlético mais de 300 milhões. Uma coisa que não estava prevista no início da safra, a gente achou. Vamos botar um pouco mais de dinheiro. Mas tem responsabilidade, tem CPF ali. A gente não pode deixar a PT cair. Então, achamos, vamos dar mais uma turbinadinha no orçamento para melhorar o equilíbrio financeiro do Atlético. Por quê? Porque os juros estão um pouco elevados. Os juros caíram menos que a gente esperava. O Atlético foi uma empresa. Os juros mais altos pesam um pouco no orçamento. Então, deu uma turbinada na gestão de capital. E vamos fazendo isso. Quer dizer, o Atlético hoje tem uma empresa que nos ajuda a fazer todo o arcabouço do futebol, que é a Iwai, que é a maior do mundo. Então, nós temos tudo muito bem organizado para não poder ter essa deficiência patrimonial. E, mais importante, sempre guardando um orçamento, que eu deixo claro, não é o maior orçamento do Brasil, mas é um orçamento para ter um time competitivo como ele é. Vamos explicar uma coisa ao torcedor, para que não se confunda. Quando o Menin fala aqui, está falando de sexto ao oitavo, com a oitava de final da Copa do Brasil e Copa Libertadores, ele está falando de dinheiro. Ele não está falando de esportivo. Que esportivo o galo busca ir, ficar entre os quatro, chegar em semifinal e beliscar um grande título esse ano. É o planejamento esportivo. Mas o planejamento financeiro tem que ser diferente. Sabe por quê, gente? Porque, por exemplo, quando você vai fazer a conta do que você vai pagar, é igual quando você trabalha com comissão. Comissão, você tem uma média ali de comissão. Então, você sabe que você recebe de 3 mil a 7 mil. Então, quando o cara que é inteligente, ele faz todas as contas dele baseadas em 3 mil. Todas. Por quê? Porque é o mínimo que ele recebe. E aí, tudo que vem a mais, ele guarda. E, quando ele precisa comprar alguma coisa, ele vai lá e compra a vista. É assim que você trabalha quando você é comissionado. Porque não dá pra você... Eu já trabalhei anos como comissionado, como vendedor e gerente de loja de shopping. E eu sei muito bem que você, quando faz conta, ah, eu vou receber aqui mais ou menos isso. Então, eu posso gastar isso. E, ó, ó, se ferra no planejamento de longo prazo. Então, o que o Rubens Menin tá falando é isso. É simplesmente isso. Ele tá falando aí, ó. Caiu aqui a câmera. Fui pegar um negócio pro meu filho. Fiz a câmera desligar. Pronto, voltou. Então, assim, é isso que ele tá falando. Então, ele tá adequando a isso. Qual é a minha crítica que eu tenho à diretoria nesse caminho todo? Olha, eu acho que o Atlético não tem um elenco ruim. Eu acho que o Atlético tem um elenco bom. E eu falei ontem muito do Davidson. Vou continuar falando hoje na live do almoço. E vou falar no final do vídeo sobre mais um reforço que pode chegar. Mas faltou o Atlético, faltou o Atlético, talvez eles, entenderem que, entenderem que, se o Atlético bater um grande título esse ano, um, um, ele vai despontar como uma das maiores equipes do futebol brasileiro na questão de vista de patrocinadores. Aí você vai me perguntar, por que isso? É simples. O meu pensamento é o seguinte, e eu vejo isso muito claramente. O Galo ganhou em terceiro, em 20 foi terceiro. Em 21 ganhou. Em 22 foi mal, mas classificou e ganhou uma Supercopa do Brasil em cima do Flamengo. Então, isso foi muito bom. Então, o começo do ano do Atlético foi arrasador. E aí o Atlético conseguiu engatar muito o patrocínio. Em 23 voltou os holofotes na reta final, tendo possibilidade de saber que não ia ganhar nem fodendo, mas ficou em terceiro. E agora, agora, é um ano que o Atlético precisa voltar, porque senão vai ser aquele time que tá sempre perto. E ninguém quer se envolver com quem tá sempre perto. Todo mundo quer se envolver com quem ganha. Então, é muito, muito necessário que o Atlético tenha isso em mente e a diretoria tenha isso em mente. Bom, não sei se eles vão ver, se eles enxergam assim como eu. E quando o Menin fala do lucro que a Arena teve, ele fala sobre isso. O que ele tá contando pra nós, torcedores, que é bem interessante? É o seguinte, a Arena MRV, ela tinha uma margem inicial de lucro de 51%. Isso, pra você entender o seguinte, tá? Vamos falar de números bobos, que é, por exemplo, nessa partida que deu 3 milhões, que foi contra o Corinthians. 3.384.000, o Galo lucrou 2.938.000. Obviamente, eu tô entendendo que aqui vai ter também receita de restaurante e estacionamento. Mas os outros estádios não tem isso, tá? Porque os outros estádios é tudo alugado pros outros. Eles ganharam aluguel, um valor inicial, pronto. E o Galo, não, o Galo participa do lucro. É diferente. O que ele tá querendo contar aqui pra você entender como é que é interessante isso? Como é que o atleta devagarzinho vai destravando e vai evoluindo? E agora, por exemplo, esse lucro aqui, onde vai refletir? Na base nossa, que é Capenga. A nossa base tinha 8 milhões e tá indo pra 28 milhões de lucratividade. Então, eu vou te mostrar aqui onde que eu quero chegar. O Atlético do Mineirão, aí eu vou te dar números mais fáceis pra você fazer conta. Se ele ganhava 1 milhão de receita bruta, o Atlético colocava no bolso algo próximo de 300 mil reais só. Porque você ganha mais ou menos um pouco mais que isso, mas você tem o aluguel do estádio que não entra no borderô. Isso é descontado. E aí o aluguel do estádio que não entra no borderô, o Atlético chegava ali a 28%, 30%. Palavras do Bruno Muzzi numa entrevista pra mim. No Galo, no começo da NMRV, dava 51, 49. Mas por quê? O Atlético colocava muito mais gente do que necessário. O Atlético gastava muito mais dinheiro que entendia. O Atlético não tinha aprendido ainda a trabalhar com o estádio. E devagarzinho o Atlético foi aprendendo, foi virando dono do estádio. E hoje nós chegamos a absurdos 80%. Eu não acho que vai dar 80% todas as vezes. Eu acho que vai cair pra uns 75%. Mas 75% já é o maior do Brasil. O Grêmio, que é um dos que mais fatura no estádio dele, dá 65%. Então o Atlético, aí pra você ter uma ideia de diferença. Se aqui eu ganhava 300 mil no Mineirão, e aqui na Arena MRV eu ganho 800, eu vou colocar 750 mil. 750 mil, tá? Nós estamos falando de uma diferença de 350 mil, correto? E numa diferença desse tamanho, 450, né? Peraí, vamos lá. 75% vai dar 750 mil, né? Menos 300 mil, 450 mil. Aí, meu amigo, eu vou pegar esses 450 mil e vou fazer vezes. Você joga aí no máximo, se você for com todas as finais, 77 partidas. Mas como não é assim, vamos colocar 68. 68 por 2, nós vamos ter 34 partidas. Então eu vou fazer vezes 34 jogos. Vezes 34. Nós temos uma diferença de lucratividade mínima de 15 milhões e 300 mil. Mínima. Porque eu não tô colocando jogos pesadíssimos, finais, jogos de torneio, que você ganha muito mais dinheiro. Então, assim, essa pegada que o Rubens Menin também fala. Então, assim, essa questão de planejamento, nós temos que... Ah, Rap, mas eu não quero saber de dinheiro. Eu quero saber de título. Sim, porque dinheiro tem a ver com título. Tirando o Botafogo, que fez o maior doping financeiro da história do futebol, gastou 300 milhões em contratações, arrecadando 300 milhões. E aí eu não sei se não ganhar, o John Texter tá fudido. Fudido ele não tá, né? Porque ele compra pro Lyon, né? Vem pra cá pra ir pro Lyon. Então, fudido ele não tá. Tirando isso, tirando isso, o Atlético... Ah, a dívida do Botafogo aumentou, tá? De 800 milhões pra 1 bilhão e 50. Não sei como é que o John Texter vai fazer, não. Porque tá montando o time a pagar a dívida, que é bom, não vai, não. E aí, na hora que chegar a cobrança, o Botafogo pode acabar. Mas vamos ver como é que vai ser. E aí, isso vai refletir em time grande. Por quê? Em time forte. O Atlético arrecadando mais dinheiro, ele vai conseguir pagar mais salários, ele vai conseguir contratar... Ah, porque eles estão pegando dinheiro pra eles, não pegaram o real. Então, isso daí é conversa, né? Bom, vamos partir pro próximo tema e vamos falar sobre o Galo versus o CRB. Gente, o jogo contra o CRB toma contornos interessantes. O Atlético já vendeu 25 mil ingressos, tá certo? Não vai ter um público gigantesco como nos demais jogos. Não vai ter, claramente não vai ter. Mas, todavia, esse jogo, pra mim, torna-se... E aí, eu vou falar do Milito agora em diante. Depois tem venda, mais reforço, venda de shopping, enfim. Isso torna o jogo complicadíssimo. Porque, pra mim, é um jogo, teoricamente, que o Atlético tem que vencer sem discussões e classificar. Só que, dependendo da forma que vencer, e dependendo de como é que for pro jogo do Cruzeiro, o jogo do Cruzeiro toma pro Milito um cenário apocalíptico. Porque, por exemplo, se ele vence bem o CRB, o Milito vence 3x0, o CRB 4x0, exemplo. Joga com o Cruzeiro, perde pro Cruzeiro, porque poupou. Porque a gente não quer perder, não. Mas vamos poupando. Perde pro Cruzeiro, mas ganha do São Lourenço, tá tudo ok. Agora, se ele ganha do CRB amarradinho, perde pro Cruzeiro e perde pro São Lourenço, risco até de queda. E, detalhe, risco pra mim, na minha opinião, até de queda. Porque o torcedor já perdeu a paciência. Cara, hoje eu tava no supermercado. Eu tava no... Foi hoje? Não, eu tava no restaurante hoje. Né, o garçom lá conhece meu trabalho, chegou batendo papo comigo, gente boa, falou comigo assim. E esse galo, hein, toma pelo menos dois gols todo jogo, hein. Galera já tá começando a fritar. Esse técnico também, defesa aberta, hein, nunca vi jogar desse jeito e tal. Então, repito, a galera tá começando a fritar. Então, o que que acontece? Vai tomando agora. Se ele vence o CRB e vence o Cruzeiro, irmão, ele pode até perder pro São Lourenço. Que aí ele tenta resolver em casa. Que aí o Atlético tomou outra guinada, né. Bom, vamos continuar aqui e vamos falar do Milito e do calendário do futebol brasileiro. Ele foi questionado sobre o calendário, se o calendário está o atrapalhando. E olha só a resposta dele, resposta interessante. Bora lá. Se me preocupa. Isso. Não, não. Não, não. Hoje, depois da derrota, quisera jogar amanhã, se é possível. Não dentro de... Quatro dias. Mércoles, jogamos. Me gostaria de jogar amanhã. Não, não. Há muitos jogos, o calendário é assim para todos os teams. Nós recuperamos muitos jogadores, incorporamos jogadores. Temos um plantel onde podemos trocar jogadores. Não, não, não. Isso não me parece um problema. O formato é esse, toda a vida é esse. E nós estamos preparados para competir quando toca. Bom, tá aí, né? Eu acho que a frase dele vai muito do seguinte, cara. Ele já percebeu, já entende, já está claro para ele que ele tem que jogar mais para fazer esse time funcionar. Ele tem que ter uma sequência maior. Você lembra quando o Filipão tinha uma semana para treinar, o time piorava? O do Milito parece que é isso. Quem sabe jogando quarta-domingo, 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 o time do Filipão só ganhava. Talvez o time do Milito também possa vir a ganhar, porque a situação está boa não, viu, Milito? E o Milito, inclusive, retrucou repórter na coletiva. Eu vou passar aqui para você, mas antes, quero falar com você de Importadora Elétrica Brasília. Porque se você falou de motor WEG, motor de acionamento elétrico WEG é com a gente da Importadora Elétrica Brasília. Somos o maior distribuidor de Estado. Nós entregamos para toda a indústria, seja da mineração, do agronegócio, a indústria pesada, a construção civil. Estamos em todos os ramos. E o link está na descrição. Não joga fora essa oportunidade. Desde 1957, irmão. Vamos fazer quase 100 anos daqui a pouco, entregando o que há de melhor de motor WEG no mercado. E, meu amigo, Instituto Céspedes. Sabe por quê? Porque calvície tem solução. E a solução é no Instituto Céspedes. E eu sou a prova viva, gente. Olha aqui, ó. Todo cabelinho crescido aqui. Tinha cabelo nenhum. Vocês sabem muito bem disso. E olha como é que está. Realmente é um trabalho diferenciado e exclusivo. O atendimento é personalizado. O link está na descrição. Não joga fora essa oportunidade. O DDD é 31999-054650. Avisa que veio do Canal Vinegro que você vai ter um belo de um desconto, tá? Então, se você quer fazer transplante capilar, pagar parcelado ainda com desconto num lugar que você está vendo que funciona, não é que te disseram. Você está vendo que funciona. Só tem um lugar é aqui no Instituto Céspedes. Calvície, irmão. Tem solução. E eu quero falar para você, é claro, da Golcase. Meu amigo, o dia dos pais está chegando e você já comprou as suas garrafinhas térmicas da Golcase? Você já comprou uns copos? Então, deixa eu te mostrar dois copos que eu tenho aqui da Golcase, rapaz. Eu e a minha mulher temos os copos da Golcase. A gente utiliza. E são dois copos diferentes. Esse daqui vem comigo e com o Artuzinho aqui, ó. E esse daqui é um copo mais simples, só com o Rap Show mesmo. Olha que sensacional. O link está na descrição e está no fim, tá? E vou te contar um outro negocinho, viu? Utilizando o meu cupom, o GOALVNEGRO, você tem desconto na compra, hein? Então não joga fora essa oportunidade, não. Adquira já produtos da Golcase e utiliza o meu cupom. E detalhe, comprando duas capinhas, leva mais duas, tá? Não dá para você comprar uma capinha para você, uma capinha para o seu pai, uma capinha para o seu esposo e uma capinha para a sua mãe. Uma para o seu pai, pega uma para a sua esposa e para a sua mãe. Pode ser da Disney, da Marvel, do jeito que você quiser. O site está lotado de produto sensacional. Vem comigo e vem de Golcase. Bom, vamos continuar aqui e vamos agora falar do Milito retrucando o repórter, rapaz. Milito não gostou, não. Retrucou aí. Vamos ver o que ele falou aí. se você concorda com ele ou não. Bom, vamos pôr na tela aí, bora. Milito, você citou há pouco aí que lá no início, principalmente, o seu time fazia muito bem. A sua ideia de jogo, executava muito bem. Agora também, né? Agora também. Hoje o equipe dominou? É, por que você acha que alguns... É, dominou o jogo. Dominou o jogo. Tinha mais chances. Generou a situação de gol. Jogou bem ou mal? É, jogou melhor, mais chances que o adversário, né? A bola circulou bem, circulou mal. Porque é futebol. É futebol. Os rivales te conhecem. O estado de forma, é impossível ter um estado de forma durante uma temporada. Sempre, a deseamos tudo. Tenerla sempre aí, aí, aí. Eu acho que nós... Podíamos fazer isso. Mas agora ainda não o temos logrado. Não o temos logrado. Lucharemos para lográ-lo. Isso sempre. Isso sempre. E é muito difícil falar de essas coisas na derrota, mas... Eu estou convencido dos jogadores. Eu estou convencido da maneira de jogar. Eu estou convencido de que este time pode encadenar vitória tras vitória. É a sequência de vitória, que é o que estamos buscando. Eu acho que o vamos conseguir. Entendo que há gente que agora tenha dúvidas. É normal. É normal. A derrota gera dúvidas. Mas eu estou convencido... Não tenho nenhuma dúvida... De que a maneira de jogar e de que os jogadores que conto são muito bons e que podem fazer... Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso. Eu aguantarei, se é necessário, a crítica e tudo isso. Mas seguiremos trabalhando, seguiremos luchando, com a ilusão de poder ganhar, 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 ganhar. Com o difícil que é ganhar, 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 ganhar. Mas é o nosso objetivo. Vamos ver se, em algum momento, isso conseguimos. Olha, Milito, o Claudio não te respondeu pela educação que lhe é peculiar. E talvez o trabalho do repórter nunca seja questionar o treinador de uma forma que seja assintosa ou questionar o treinador de uma forma que o deixe desconfortável. Mas você fez três perguntas para o Claudio que eu faria. Dominou o jogo? Aí eu falaria, você dominou com uma posse mansa, pacífica, que não foi agressiva. Você teve duas bolas na trave, mas a outra equipe podia ter feito três, quatro, cinco gols. Outra coisa que você perguntou, você acha que a bola transicionou bem? Não, não acho. Seu time tem uma dificuldade tremenda de sair da zaga e transicionar a bola. E outra coisa, quando o time se fecha lá atrás, o seu time tem muita dificuldade de achar o espaço para o drible. Obviamente, Milito, e isso é a grande tônica do futebol hoje. Só que o atleta tem mais dificuldade, porque infelizmente nenhum dos jogadores que poderiam quebrar essa linha, como o Arana com Scarpa também, vem conseguindo fazer. Mas o seu trabalho não é ruim. Mas o questionamento é válido. Os questionamentos feitos pelo Claudio foram muito bons. Mas você está vendo um futebol que eu, sendo muito sincero, não estou enxergando. Eu não estou enxergando o Atlético jogando essa bola toda. Eu acho que o Atlético, nesse último jogo, no jogo do Corinthians, já foi mal, mas nós ganhamos, está tudo certo, acontece, é futebol. Esse jogo do Criciúma, nós tivemos posse de bola. Está uma posse de bola mansa, pacífica. No direito, a gente brinca. Quando o cara tem a posse de um terreno, a posse mansa, pacífica do terreno. Você teve a posse mansa, pacífica do terreno, mas o outro foi lá e pegou de volta, irmão. É a mesma coisa que está acontecendo aqui, é o Estado. Você estava lá no terreno do Estado, com a posse mansa e pacífica, e você estava falando, mas tem uma lei aqui, que você não pode pegar. Não, e o Criciúma fez isso. Mas aqui você não vai fazer graça, não. Meteu dois gols e podia ter feito mais. Porque no final, o cara ali diminuiu o pé. Podia ter sido três, quatro. Então, a verdade é que o time jogou absurdamente mal, e você não está enxergando isso. Eu até disse, na entrevista, no pós-jogo nosso, o seguinte. Que eu acho, eu, André Rapsoud, acho que você fez até o certo. Que você está protegendo o elenco. Você está protegendo o seu time. Porque o seu time saiu de campo puto, porque eles sabem que eles não foram bem. Eles têm total ciência que eles não jogaram nada. Portanto, que um jogador deu entrevista. Foi o Otávio, no caso, que parou. Porque o resto sabe que o resultado foi vergonhoso. Sabe que não porque perdeu para o Criciúma de 2x1. Não é só isso, não. Porque perderam, está tudo bem. Foi vergonhoso pela forma que perdeu. A equipe não entrega o que é preciso com os jogadores que tem. Porque se eu tivesse na época do Cambalhota, dessa turma, estava tudo bem, meu irmão. Só que nós estamos na época de Paulinho, de Vargas, de Scarpa, de Bernard, de Arana, pô. Um time de alto nível. E a gente não consegue ganhar do Criciúma, empatou e perdeu outra. É foda, né? Bom, e o Galo que fez uma excelente venda é a do Marquinhos. Eu não sei se vocês lembram. Lembram do Marquinhos que jogava aqui no Galo? Bom, o Galo vendeu. Olha que interessante o pedaço do passe ideal. O Galo vendeu ou não? O Galo ganhou dinheiro nessa venda. E olha que legal. O Marquinhos, o ex-jogador do Galo, foi vendido pelo Ferreira Varco, sei lá como é que fala, da Uglia, para o Esparta-Moscou por 5 milhões de euros, 31 milhões de reais. O Galo tinha 25 por direitos econômicos do atacante e ainda tem um direito a um percentual de mecanismo. Deve render mais ou menos 1 milhão e meio e mais mecanismo de solidariedade, algo próximo. E ainda estão dizendo o seguinte, que o Atlético vai, com essa venda, manteve o percentual. Ou seja, está entrando aí um dinheirinho para o Galo, é mais uma daquelas vendas que eu falo para mercados do leste europeu. Mercados como Hungria, Bulgária, Eslovênia, República Tcheca. Esses lugares, é bom vender para esses lugares, porque esse lugar trabalha com euro. E os caras têm condições aí, caso compre, o futebol europeu também fica de olho. Então se o cara dá um destaquezinho, nós mordemos uma fatia. Então, para mim, é muito interessante. Bom, Rubens Menin, você sempre quis saber, eu nunca soube explicar direito, você falei que estava pagando juros. O Rubens Menin explicou o que foi feito com o dinheiro do shopping. Se você não sabe, você vai ser doutor nesse tema agora. Bora escutar. O Daimit é um belo patrimônio. Só que o patrimônio do Atlético lá para lá subiu muito, né? O Daimit foi vendido em duas tranches. A primeira tranche, o ministro da construção da Arena, que verbalizou a gente fazer quase toda a Arena. A segunda tranche, que foi mais recente, né, que foi ano passado, parece, ela foi feita exatamente para acabar de cumprir uns compromissos da Arena e outros abatimentos de dívida financeira. Isso é uma coisa, foi feito isso. Então a primeira parte verbalizou a Arena, hoje nós temos a Arena. Agora, nós também fomos pegos de surpresa, porque aconteceu um fato não previsto em 2019. Quando a gente começou a trazer a UI, os juros cresceram muito no Brasil. Então, por exemplo, uma dívida que o Atlético tinha, para você ter noção, que chegou a 2 bilhões de reais contando tudo. Você pegando um juros de 15% ao ano, são 300 milhões por ano. É muita coisa. Então o que a gente fez? A gente vendeu um pouco de patrimônio, no caso, o shopping, né? E injetou dinheiro para diminuir o custo da dívida. Agora, é importante ressaltar o seguinte, hoje o Atlético é um time que tem um patrimônio maravilhoso. Nós temos 100 treinamento, top, com 260 mil metros quadrados de área. Temos a Arena, que é nossa, que é a melhor Arena do Brasil, que é a única Arena nossa, 100% nossa. Então isso aí vale muito dinheiro, além da marca dos jogadores, etc. Então o Atlético foi um patrimônio do Atlético e cresceu. Quando você pega o balanço do Atlético, ele tem crescido ano a ano. Então isso é que é o que vale. E não tem sido feito mais dívidas, né? Não tem feito. As dívidas têm diminuído, né? Nós temos que diminuir as dívidas, porque o nosso orçamento é acabar com as dívidas. Tá aí, né? Então é o que eu sempre disse para vocês, né? Eu achava que era só para pagar a dívida, mas não. Pagou também porque a Arena, né, gente, foi orçada em 420 milhões. Pegou o shopping, vendeu por 250, era 420, viabilizou quase praticamente tudo. A Arena no final custou quase um bilhão, né? Só de prefeitura foram 330 milhões de contrapartidas que vão sendo pagas aí ao longo desse período que o Galo já injetou. Bom, e a pergunta do vídeo e o que chega ao final para você é O Atlético irá trazer mais reforços. O Atlético irá trazer mais jogadores. Olha, no sábado, quando começou a questão toda do Davidson, eu mandei mensagem perguntando para a pessoa se era real. A pessoa falou sim, né? Já estava caminhado, sim. E eu perguntei para ela, mas nós teremos mais reforços? Pode pintar mais um jogador? Olha, essa pessoa me disse o seguinte, o Atlético até gostaria, mas não tem espaço para trazer mais jogador. Porque o Atlético não tem mais espaço na Folha para trazer jogador. Isso que foi me dito, tá? Então, se surgirem especulações, obviamente nós vamos trazer aqui no canal, obviamente nós vamos falar sobre isso, porque oportunidades sempre surgem. Porque eu ainda perguntei, mas isso foi uma oportunidade de mercado? Ele falou, mesmo assim, vai ter que ser uma coisa muito adequada. Vai ter que ser uma coisa muito adequada, porque realmente dinheiro não se tem mais. Dinheiro está no limite do limite, né? Bom, você gostou da contratação do Davidson? Eu não. E eu vou ser sincero, estou torcendo para esse homem queimar minha língua, estou torcendo para esse homem ter toda a razão do mundo e eu zero razão. Porque eu prefiro ter zero razão e o galo campeão do que eu ter razão, viu gente? Agora é esperar para ver o que vai acontecer. Só vou pedir para você deixar o like, para você se inscrever. Eu te encontro meio de 15. Dificilmente veio outro reforço depois do Davidson. Um grande abraço, tamo junto, valeu, tchau e fui!